Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e copyright. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar passo a passo, vou te mostrar ali na tela do meu computador, como você vai criar o seu próprio negócio online 100% gratuito, exatamente, sem fazer nenhum tipo de investimento. Vou te ensinar várias estratégias. Na verdade, esse final de semana passado, esses dois dias passados, sábado e domingo, eu criei um novo projeto, um novo negócio online e mostrei na tela do meu computador como fazer, como eu fiz, quais foram as estratégias que eu usei, quais foram as técnicas, quais são as técnicas que eu estou usando para poder fazer venda e eu vou te mostrar na tela do meu computador. Porque se você tiver alguma dificuldade de comprar os cursos, de comprar as ferramentas, de comprar livro para poder aprender, com certeza, aplicando essa estratégia, você vai conseguir ter o seu próprio negócio na internet, 100% gratuito, fazer vendas e com os resultados da venda, com as suas comissões, você vai conseguir investir nos cursos, nas ferramentas, para poder aumentar o seu negócio e ganhar cada vez mais dinheiro. Legal? Se você já é inscrito no canal, deixa aquele like aí para poder ajudar o nosso trabalho. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa as notificações para você receber o aviso quando eu mandar novos vídeos, ensinando, compartilhando dicas, informações importantes sobre empreendedorismo digital e marketing digital. Legal? Então vem comigo agora na tela do meu computador, presta atenção nesse passo a passo e começa a aplicar. Você pode aplicar hoje, você pode começar hoje o seu próprio negócio 100% gratuito, do jeito que eu fiz esse final de semana. O negócio está rodando e daqui uns 15 dias, um mês, eu vou estar fazendo outro vídeo mostrando os resultados desse projeto que eu iniciei há dois dias atrás. Legal? Então vem comigo. Bom pessoal, agora eu já estou aqui na tela do meu computador, então eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz esse projeto há dois dias atrás. Em dois dias, durante sábado e domingo, eu criei esse projeto online 100% gratuito, de uma forma bem estratégica, de uma forma bem profissional, sem investir nenhum tostão, tá? Por isso que eu tenho certeza que é possível você criar um negócio, começar um negócio do zero, aplicando algumas técnicas inteligentes, gerar resultados, beleza? Sem investir nada inicialmente. Obviamente, depois você vai ter que investir num curso, num domínio, numa hospedagem, para poder ampliar o seu negócio e você ganhar mais dinheiro. Mas é possível você iniciar do zero e eu vou te mostrar o que eu fiz aqui, passo a passo aqui, por onde que vai sair as vendas, quais são as estratégias, as técnicas que eu estou usando, tá bom? E assim, eu fiz em dois dias, tá? Fiz em dois dias, no sábado e domingo, só para poder gravar esse vídeo aqui para vocês e mostrar, beleza? E daqui uns 15 dias, um mês aí, ou mais para frente, eu vou estar mostrando novamente esse projeto, que eu vou levar ele para frente, né? Você vai ver eu fazendo bastante vendas através dele, aplicando essas técnicas. Então, a primeira coisa que eu fiz, olha só, a primeira coisa que eu fiz foi um canal no YouTube, tá? O YouTube, ele é simplesmente extraordinário, é uma ferramenta gratuita. E assim, muitas pessoas não gostam de trabalhar com o YouTube porque têm vergonha de se mostrar. O canal que eu criei aqui, eu não me mostro, tá? Mesmo porque é um nicho de mercado, é sobre saúde, sobre alimentação, sobre dieta, sobre um nicho diferente do que eu empreendo, entendeu? Então, eu não tenho nem autoridade para poder me mostrar nesse nicho. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou criando vídeos, né? Primeiro, eu criei um canal, tudinho bonitinho. Eu estou criando vídeos, né? Vídeos informativos, vídeos legais, sem se mostrar, tá? Eu vou te mostrar como é que eu faço esses vídeos, como é que você pode fazer esses vídeos de forma profissional e gratuita. Legal? Então, são vídeos pequenos de um ou dois minutos, no máximo três minutos de vídeo. Vídeos informativos, vídeos para poder atrair a atenção das pessoas, né? E fazer com que elas assistam o vídeo, se inscrevam no canal. Como você pode ver, só tem três inscritos aqui agora, né? E esses três inscritos são minhas contas mesmo. Eu tenho três contas aqui no Google. Então, aqui para a gente começar esse projeto. Assim, eu nem divulguei nada, nem estou divulgando, não estou falando nada sobre esse projeto, mas eu vou começar a divulgar e considero daqui a uma semana, duas semanas, um mês, já vai ter bastante inscritos, já vai ter vendas, já vai ter bastante interação das pessoas. E eu tenho certeza que você consegue fazer. Então, a primeira coisa que eu faço é o quê? Primeiro, por onde eu vendo? Por onde vai sair as vendas? Primeira coisa, eu coloco um link aqui, ó, tá? Como eu emagrecer rápido, né? Estou promovendo um produto. Então, quando a pessoa vem aqui e ela clicar aqui, ó, ela já vai direto para a página de vendas do produto que eu estou promovendo, tá? No caso, eu comecei a promover aqui esse produto de dietas de 21 dias, beleza? Então, a pessoa já vai direto para a página de vendas. Aqui, ela vai assistir um vídeo, tudinho. Tem toda a cópia da estrutura aqui da página de venda. Se a pessoa comprar, obviamente, eu vou ser comissionado, legal? Outra coisa importante também aqui nos vídeos, deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Na descrição desses vídeos, olha só como é que eu faço aqui, gente, ó. Na descrição do vídeo, eu sempre coloco aqui um link, de todos os links, usando o Bitly. Olha que interessante. Eu vou lá no Bitly, criei uma conta gratuita no Bitly, e aí eu vou, é, coloco aqui o meu canal para a pessoa se inscrever no meu canal. Mas, você não precisa se preocupar com inscrições, tá? Porque, é, as pessoas, 80% das pessoas que vão assistir os seus vídeos não são inscritos, tá bom? Então, não fica com esse negócio de, ah, eu só tenho poucos inscritos. Não interessa os inscritos. Quer dizer, interessa, interessa, é muito bom, né? Muito bacana, porque eles podem curtir, comentar, compartilhar, o conteúdo acaba te ajudando também. Só que, assim, o foco é, as pessoas que não são inscritas no seu canal, é que o YouTube mostra. Legal, ele mostra esse conteúdo para as pessoas que não são inscritas, e elas clicam para se inscrever, ou para já comprar aqui. Então, aqui tem uma chamada, ó, como emagrecer rápido. Tem um link aqui do Bitly para o produto, e aqui, se inscreva no canal aqui, tem um link para a pessoa se inscrever no canal. Legal, e aqui tem sempre, eu coloco sempre uma descrição falando sobre o que é o vídeo. Você vê um vídeo de 2 minutos apenas, 2 minutos e 51 segundos, né? Nessa descrição, depois, eu tenho aqui umas tags. As tags são importantes para poder os seus vídeos aparecerem, né? E aqui, eu ainda tenho mais uma oportunidade aqui de colocar o link, olha só. Na verdade, aqui, o link do produto ainda não está aqui. Por quê? Porque eu acabei de começar o canal, né? Ainda não tem inscrito, né? Você não tem direito a colocar links com domínio. Mas, como você vai começar, você não vai ter nem um domínio para colocar, né? Então, eu coloco sempre aqui um vídeo, né? Que é no finalzinho, nos 20 segundos finais. Sempre tem um vídeo para a pessoa assistir. Mais um vídeo do meu canal. E tem aqui para poder se inscrever, beleza? E, assim, assim que a gente atingir os primeiros mil inscritos, ou 4 mil horas de vídeos assistidos, né? Que aí é muito mais fácil você assistir do que você conseguir 4 mil horas, né? Do que mil inscritos no canal. Você tem direito a colocar um link direto para o produto, beleza? Só que é um link que tem que ser um link, um domínio próprio seu, tá? Tem que ser um link do seu domínio, né? E lá você usa o plugin para poder direcionar para o produto, beleza? Mas, enquanto isso, você pode usar aqui só os vídeos para a pessoa ir assistindo e o seu canal para poder se inscrever. Então, olha que interessante. Aí, tem toda essa pequena estratégia aqui no YouTube. E, claro, sempre com uma boa headline, uma boa descrição, umas thumbnails, olha essa thumbnail que eu usei aqui, umas thumbnails, você vê? Um thumbnail simples que eu peguei aí na própria internet. Não tem nenhuma chamada mais persuasiva, como eu faço lá no meu negócio, meu negócio digital, que é empreendedorismo, marketing digital. Uma chamada bem, né? Mas eu poderia aqui colocar uma chamada bem forte aqui nessas thumbnails para poder atrair mais cliques das pessoas, legal? Eu criei esse canal e, ao mesmo tempo que eu fiz, eu criei uma fanpage. Então, aqui a gente tem uma fanpage aqui também, ó. Dicas de saúde e bem-estar, né? E os vídeos que eu coloquei lá, né? Que eu coloquei no canal do YouTube, eu também coloquei aqui nessa fanpage para você ver aqui, ó. Então, vou começar a divulgar no YouTube gratuitamente e na minha fanpage também aqui gratuitamente, né? Eu ainda tenho aqui acho que 10 inscritos só, 17... Não, 10 inscritos, é... Não, é 16 inscritos aqui, ó. Beleza? Só amigos que começaram a ver, nem divulguei nada ainda, eu vou começar a divulgar essa fanpage, né? Você vê que é bem simples aqui, ó. Bem simples mesmo. E aí, nessa fanpage, o que eu faço? Eu tenho aqui, ó. Sobre, eu tenho um link, né? O link sempre para o produto. Legal. Aqui em Saiba Mais. Eu também tenho um link para o produto, usando o Bitly, sem domínio, sem nada. Olha só. Sem nenhum domínio. Já vai direto para a página de vendas do produto lá. Como você viu o que aconteceu lá no YouTube, acontece aqui também. Legal. Agora aqui, ó. Nos vídeos... Vamos dar nada aqui nos vídeos aqui. Nos vídeos, olha que interessante que eu faço. Além de eu colocar aqui a headline, ó. Como emagrecer com folhas de mamão. Eu coloco a headline na postagem. Eu coloco a descrição. E eu coloco aqui, ó. Inscreva-se no meu canal aqui. Que é um link para poder a pessoa se inscrever lá no meu canal do YouTube. Olha que interessante. Então, eu estou divulgando automaticamente o canal de YouTube. Olha só. Confirmar a inscrição. Deixa eu fechar aqui. Na minha fanpage. E aí, as tags. Como sempre aqui, ó. As tags. E no primeiro comentário, o que eu faço? No primeiro comentário, eu coloco lá. O link do produto. Como emagrecer rápido. E aí, tem um link do produto. Em todos os vídeos que eu estou colocando aqui, ó. Beleza? Então, é a segunda coisa que eu faço aqui. Obviamente, conforme eu vou divulgar, né? Essa fanpage vai crescer. As pessoas vão gostar dos vídeos. Vão curtir. Vão comentar. Vão marcar os outros. Vão divulgar. Compartilhar. E aí, aumenta muito mais as minhas chances de fazer vendas. E assim, você vê que eu não estou fazendo nenhuma oferta. Simplesmente conteúdo. Conteúdo informativo sobre aquele nicho de mercado. Qual foi a terceira coisa que eu fiz? Obviamente, um perfil, né? Um perfil aqui no Instagram, ó. Criei um perfil no Instagram. E nesse perfil, o que eu falo? Eu coloco. Coloco uma postagem. Beleza? Uma postagem. Um post legal falando sobre o nicho de mercado. Com dicas. E um vídeo, uma postagem. E um vídeo, uma postagem e um vídeo. Olha só. Vários vídeos aqui que eu fiz aqui. No outro vídeo. No vídeo anterior, eu até mostrei como você pegar o vídeo que você posta no YouTube. E você postar o mesmo vídeo. Mudando apenas. Invertendo uma pequena configuração. Lá no seu editor de vídeo. Para você poder fazer postagem no Instagram. Beleza? Aqui só tem 24 postagens. Só tem só, até agora, né? Durante dois dias, 115 seguidores. Porque eu comecei a seguir as pessoas agora. Comecei a divulgar agora. Então, obviamente, conforme as pessoas vão entrando, vão gostando dos vídeos, vão curtindo, vão comentando, vão arcando, vão compartilhando. Vou ganhando mais seguidores. Eu coloco aqui, ó. Quando temos saúde, bem-estar e qualidade de vida, tudo fica em equilíbrio e harmonia. Clique no link abaixo. Que link é esse? Esse é o link do Bitly. Para onde? Para a página do produto. Então, o produto está relacionado ao tipo de conteúdo que eu estou começando a gerar nessas mídias sociais. E emagrecimento. Então, sempre vai ter o link aqui. Beleza? Agora, olha só como é que você pode fazer para poder criar esse tipo de conteúdo. Meu filho chegou aqui agora, né? Oi, filho. O papai está trabalhando. Vai para lá um pouquinho. Depois o papai vai falar com você. Está bom, pai? Daqui a pouco o papai vai falar com você. O papai vai terminar de gravar aqui. É, é assim mesmo. Invadiu aqui o escritório e veio para cá. Então, galera, o que acontece? Como é que você pode criar esses vídeos? Eu vou te mostrar agora como é que você vai criar os seus vídeos de forma gratuita, de forma profissional, sem aparecer. Obviamente que se você aparecer, cara, vai ser muito melhor. De repente, você faz uma academia. Vamos imaginar que você trabalha nesse nicho. Você faz academia, você faz uma dieta, você faz parte desse mundo da saúde, bem-estar. Cara, você vai falar com muito mais autoridade. Você vai se mostrar. Beleza? Você vai se mostrar na frente da câmera. Vai ser muito melhor. Muito mais profissional. Mas se você ainda tem vergonha de aparecer, então o que você pode fazer? Simplesmente, a obra está começando a obra aqui do lado aqui. Então, vocês me perdoam também. Vocês vão ouvir o barulho toda hora aí. Mas eu não vou cancelar esse vídeo, não. Vou continuar. Vamos lá. Então, você pode fazer o quê? Usar simplesmente o site Canvas. O Canvas para você poder criar slides. Onde você vai criando slides e você vai simplesmente narrando o que vai acontecendo. Você pode dar uma dica. Uma dica de saúde. Independente do nicho de mercado que você trabalhar, você vai dar uma dica. Você vai colocar imagem. Você pode criar aqui. Facilmente, gratuitamente, slides. Aí você vai, por exemplo, você coloca aqui. Vou dar só um exemplo aqui para você ver. Você coloca aqui para poder ir passando. E você vai falando. Olha só que legal. Você pode voltar. Olha o que eu fiz aqui. Só para exemplificar. Como criar um negócio online gratuitamente. Começar. Aí você vai passando a setinha. Você pode mudar de vida na internet. Só precisa acreditar que é capaz. Eu coloquei uma imagem aqui. Beleza? Você pode. Comece hoje mesmo. Beleza? E aí vai. O que fazer? Crie um canal no YouTube. Crie uma fanpage. Crie um perfil no Instagram. Enfim. Só para exemplificar que é possível. Você pode criar os seus slides simplesmente usando o Canva. Ou você pode usar o PowerPoint. O PowerPoint é até mais fácil de usar. Você vai mostrando as imagens e você vai falando. Vai narrando. Obviamente. Só porque você tem muita dificuldade. Muita vergonha. Muito medo de aparecer em frente à câmera. Se você aparecer em frente à câmera, vai ser muito melhor. Mas mesmo assim, eu estou te mostrando que é possível. Tá bom? Estou criando esse projeto sem aparecer na câmera para você ver que é possível. E aí, o que você tem que fazer além disso? Além de criar os vídeos dessa forma? Você pode simplesmente criar um grupo no Telegram. Obviamente você precisa de uma lista. Mas se você não quiser contratar uma ferramenta de e-mail, ou não quiser trabalhar com e-mail, ou não quiser pagar uma ferramenta para você capturar os e-mails, você pode simplesmente criar um grupo no Telegram que é gratuito. Beleza? Gratuito. Deixar o link lá nesses vídeos, nessas postagens que está fazendo na fanpage e no Instagram e trazer essa galera para cá. Aqui você vai compartilhar dicas extras. Beleza? Dicas extras. Além do que você compartilhar nas mídias sociais, aqui nesse grupo gratuito do Instagram que você vai criar, onde as pessoas vão vir, todo dia você vai compartilhar dicas e informações importantes relacionadas àquilo. Coisa que você não compartilha externamente nas mídias sociais. Então aqui vai ser tipo um grupo privado e exclusivo para quem quer dicas extras. Legal? Então isso aí ajuda muito. E vira e mexe você pode fazer, obviamente, claro, dica, 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 e uma oferta de um produto, de um serviço que você está promovendo dentro daquele nicho de mercado. Você também pode usar esse software aqui no Facebook, que é o MoneyChat. O que é o MoneyChat? MoneyChat é como se fosse um robô. As pessoas entram em contato com você lá no Messenger do Facebook e aí o que acontece? Você configura, e você pode fazer isso totalmente gratuitamente, de graça, tá? Você configura esse robô para poder responder as pessoas. Então quando a pessoa mandar uma mensagem lá no Facebook, por exemplo, você pode simplesmente... Existem várias técnicas para você trabalhar com o MoneyChat, existem até cursos ensinando, que são muitas estratégias que você pode usar. Beleza? Você pode fazer uma postagem e aí um vídeo e colocar lá a legenda, a descrição. Colocar assim, olha, se você gostou e deseja saber mais, comenta embaixo, eu quero, um exemplo. E aí você configura essa ferramenta do MoneyChat para quando a pessoa colocar, escrever, eu quero, ou sim, ou qualquer outra palavra que você configurar, ela entrar direto nessa sua automoção aí do MoneyChat para poder falar com o robô. E aí você vem, se relaciona com ela, fala, enfim, e faz a oferta do produto que está vendendo. Você consegue vender no automático usando essa ferramenta. Olha que legal. Existem também até robôs para o Telegram. Obviamente eu não vou falar, não vou explicar agora dos robôs do Telegram. Não vai ficar muito grande esse vídeo. Mas é legal que você use também o Telegram e o MoneyChat para poder se conversar e criar suas listas externas aí, sem estar usando o meu e-mail marco. Legal? E assim, onde você pode divulgar? Cara, você pode divulgar, como eu já falei em outros vídeos aí, várias técnicas, estratégias de divulgação de vídeos, de conteúdo. Mas você pode usar os grupos do Facebook. Tem grupo aí com 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 100 mil pessoas, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Grupos para você divulgar conteúdos informativos, conteúdos legais. Você não vai divulgar, você vai fazer propaganda. Infelizmente, muitos afiliados iniciantes, eles tentam vender no grupo. Eles tentam vender um produto, um serviço, pega seus links de afiliado e coloca nos grupos. E aí são banidos, ninguém quer isso. Mas conteúdo informativo, conteúdo legal, olha, uma dica legal, conheça agora o poder do alho, o poder que o alho tem no combate de várias doenças. Isso é um negócio legal, traz muita curiosidade. E as pessoas vão para o seu canal, vão começar a se inscrever, vão começar a curtir, vão começar a compartilhar, vão começar a deixar comentário e você vai crescendo o seu negócio. Legal? E assim você consegue divulgar, você pode encontrar vários grupos aí no Facebook, grupos de 20 mil, 100 mil pessoas. E aí você pode divulgar o seu trabalho de forma profissional, simplesmente usando os grupos. Beleza? E através de outras mídias sociais, como eu falei. Você pode divulgar também no WhatsApp, compartilhar em grupos do WhatsApp, enfim, na sua lista pessoal aí. Porque você está divulgando informação de valor, informações relativas, relacionadas ao seu nicho de mercado. Não produto ou serviço, compre. No direct do Facebook, muitas pessoas usam direct, no Facebook não, muitas pessoas usam direct do Instagram de forma errada. A pessoa adiciona você e já te mandam propaganda. Olha, não sei o que, compra isso. Está errado. Não, você tem que mandar informação para a pessoa se interessar, para despertar o desejo da pessoa e querer saber mais. E aí sim você vai fazer oferta de uma forma inteligente e de uma forma profissional, usando técnica de persuasão, técnica de copywriting. Beleza? Inclusive, se você quiser adquirir o e-book Copywriting, está à disposição aí com promoção, tá? Uma promoção exclusiva aí, durante, tem essa semana. Não sei quando você está assistindo o vídeo, mas deve ter algum lugar aí o link aí, para você ter acesso lá o e-book Copywriting e aprender aí várias técnicas de copywriting e persuasão. É assim que eu comecei esse negócio, há dois dias atrás, né? Eu vou começar a divulgar ele, vou começar a trabalhar nele, vou começar a gerar vendas nesse nicho de mercado também, porque realmente não é fácil. Você precisa trabalhar, mas no momento que você começa a trabalhar, você vai perceber que é fácil, vai perceber que é simples, você não precisa fazer muitas coisas. E aí com as comissões que você for ganhar, for ganhando aí com as suas vendas, você compra um curso, você compra uma ferramenta, você trabalha o e-mail máximo, você começa a anunciar esse conteúdo para atrair mais pessoas, né? Aí você faz anúncios pagos também para as pessoas que assistiram o vídeo, para as pessoas que comentaram, enfim. Várias técnicas que você pode usar aí quando você investe um pouquinho. Legal? Então com certeza é possível você começar um negócio na internet de forma gratuita, de forma profissional, trabalhando. Obviamente você vai trabalhar bastante, beleza? Vai trabalhar sim, né? Mas para você ver, em um final de semana, num sábado e domingo, eu criei esse projeto todinho aí, né? Criei esse projeto. Doze vídeos, olha só, doze vídeos eu coloquei, seis no dia, seis no outro. Você não precisa nem fazer estudos, você só precisa um vídeo ou dois por dia. Como é vídeo pequenininho, de um ou dois minutos, dá para você fazer uns dois vídeos. Mas se você quiser, você pode fazer só um videozinho por dia. Um videozinho por dia, alimentando ali a sua audiência, com certeza você vai conseguir fazer várias vendas aí, de forma simples, sem investir nenhum tostão e sem se mostrar aí nos vídeos, tá bom? Agora, se você quiser ir mais além, vou te falar aqui de um curso. Se você falar, não, já não. Cara, já peguei, sei que é possível, mas eu quero um passo a passo. Cara, se você quer um passo a passo para você aprender, isso aqui é apenas uma das estratégias que eu sei, que eu aprendi. Mas se você quiser aprender pelo menos 50 estratégias de vendas ou mais, cara, o melhor curso que eu posso te indicar hoje, talvez o mês que vem, o ano que vem, não seja, talvez possa parecer coisas novas no mercado, mas hoje, desde 2013, esse é o melhor curso para querer se tornar um afiliado profissional e vender muito na internet, beleza? Esse curso aqui já tem mais de 100 mil alunos, já tem alunos que ganham de 20, 30, 40, 50 mil reais por mês aí como afiliado, simplesmente aprendendo aí no Fórmula Negócio Online do Alex Vargas. É o melhor curso, é o único curso que eu indico para quem deseja começar de forma extremamente profissional um negócio na internet, trabalhar como afiliado aí e vir mudar completamente de vida simplesmente trabalhando na internet, beleza? É o curso do Alex aqui, vou mostrar ele um pouquinho por dentro aqui, vou falar poucas coisas aqui, né? Porque, na verdade, eu não tenho nem autorização para poder mostrar esse curso por dentro, mas o curso é gigante, o curso tem 17 módulos passo a passo, aí o Alex ensina passo a passo como você criar cada etapa do seu projeto, como trabalhar com vídeos, como trabalhar com Instagram, com YouTube, com anúncio, com Telegram, com WhatsApp, com Insights, com Copyright, né? Várias estratégias para você estruturar o seu projeto de sucesso na internet, beleza? São várias aulas que você aprende, clique a clique, passo a passo, então, se você puder, se você tiver condições de investir nesse treinamento que é extremamente barato pelo resultado que você vai alcançar, se você aplicar, obviamente, né? Como eu falei, tem afiliados que ganham 50 mil reais por mês, 50 mil reais por mês é muito dinheiro, cara. Imagine quantos a gente investiu nesse curso aí? Investiu 497 reais, 500 reais, meio salário mínimo, investiu meio salário mínimo para poder ter esse curso extraordinário, beleza? Então, se você quiser fazer esse curso, o link está por aí em algum lugar na descrição ou em algum card por aí, faça o curso, faça a inscrição, e se tiver dúvida, qualquer dúvida, entre em contato comigo, me manda um zap, me chama no YouTube, me chama no Facebook, no Instagram, que eu vou estar te ajudando aí da melhor forma possível a estruturar o seu projeto. Vou te dar uma consultoria gratuita, mas, obviamente, você tem que adquirir através do meu link, né? Então, quem adquirir através do meu link, ganha consultoria, e a pessoa, conforme elas vão aplicando, montando o projeto, eu vou ali ajudando, fazendo... Olha, faz assim, faz assado, assim está errado, assim é melhor, porque eu já tenho bastante experiência nesse mercado, beleza? Então, é o curso que eu recomendo para você realmente começar um negócio de sucesso. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí, compartilha com outras pessoas, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você receber notificações, beleza? E a gente segue junto aí. Um abraço e até o próximo vídeo.